Eu sou rico, bem novinho e talentoso Você faz charme ainda, acha que eu sou bobo Ela tá tipo o pica-paca e quer protar comigo Na cozinha da árvore, que vai acontecer? Eu vou tentar, eu vou tentar, eu vou tentar Eu vou tentar, eu vou tentar Eu vou tentar Eu vou tentar, eu vou tentar Toma piranha Grande DJ, minha raça patriota, pode fazer o que você quiser Eu fico 24, faço a posição, eu tô com a minha sacana, XME Rango de marcação, viquezinho, viquezinho Vai ter que mandar pra ela Tietaco, 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 tietaco Toca a viceta dela, eu vou botar Tietou, tietou, tietou Quanto vinte aí, gente? Antigo eu não me queria, não me deu atenção Hoje eu tô chefe, tô bonito E você que pode são Joga pra raú, joga pra ladrão Joga pra raú, joga pra ladrão Porrada e cheira Vem, vem aqui, vem Primeira direita, tu pega reta Vem com a tietaca, chegar no palco Primeira direita, tu pega reta Eu tenho ansiedade, vou provar pra dizer Tu quer fazer o que, mulher? Conta pro bebê Quando eu sentar, você vai enlouquecer Vou te ensinar, quer ter uma noite de prazer Tô me botando firme, fazendo me chata 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 Quando eu sentar, eu sinto de você Só me depois disse que quer vir me ver Manda uma mensagem, cola no QG Vou te liberar pra subir e descer Vida, ela te tá tronina, só que tu maina Vai sentando, proibidona Ele para pra ver, quando a patroa começa a descer Tô decolando, fazendo dinheiro pelo mundo inteiro Me viu na TV, ele gosta assim De quatro, dentro do quarto Tu faz cara de safado, de lado Te taco, 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 taco Se você quer, então vem pegar Vai amor, vem amor, bota, 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 bota amor E tu amor, vai amor, vem amor Bota amor, empurra amor Vai amor, vem amor, bota amor E com o rapaz, eu foco, desce Vai perder, monta pra elas Vai ter que descer, vou me segurar Tente não me encarar, assim Vou me apaixonar, não só por você A luz do lugar, que as estrelas vão Vai perder, monta pra elas A luz do lugar, que a luz do lugar A luz do lugar, que as estrelas vão A luz do lugar, que as estrelas vão Médico fosse com talento, estou ofegante, você percebendo Vá te maltratar, essa puta safada, quero jatada de leite na cara Mas como aí, não goza agora, quero você socando minha chata Bota que bota, bota que bota, quando gozar você goza Bota que bota, bota que bota, bota que bota, bota que bota Bota que bota, bota que bota, quando gozar você goza Desce, desce, talarica, com a buceta na minha pica Não me arranha, nem me morde, se não há fiel desculpa A novinha linda, que mora aqui no lado, deixa cheia de papo em um whatsapp Tudo gostosão, quanto cê lutou, foi por isso que o doguinha assim cantou Se você ficar cansada, você desce para um pé Vem, bota aqui na base, vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade, então, senta um pouquinho